Existe na psicanálise um certo fetiche pela vida do Freud, porque ele foi uma pessoa muito irritante para nós. É muito irritante você pensar que alguém entendeu os meandros do seu funcionamento mental sem te conhecer. Então, dentro desta linha de incômodo que ele nos causou, nós tentamos depreciá-lo moralmente, encontrar na vida dele elementos que digam você também é pecador, você também tem seus defeitos. É um movimento de defesa natural diante desse desnudamento que ele trouxe para a nossa alma. Dentro desse ponto, uma das coisas que as pessoas mais chamam a atenção, teve até um livro que ficou famoso há pouco tempo atrás, que é a ideia de Freud e suas mulheres. Freud teve muitas mulheres, Freud teve amantes, tem uma história de que ele teve um caso com a cunhada, tem uma história de que ele se apaixonou pela Lu Andréa Salomé, que cai entre nós, quem não se apaixonaria por ela? Enfim, tem uma mística sobre as mulheres de Freud. E tem até uma discussão super importante sobre o Freud era machista, o Freud menosprezava as mulheres de alguma maneira. Primeiro, eu preciso dizer o seguinte, Freud foi casado com Marta durante toda a sua vida. Ele antes do casamento namorou, namorou Marta durante aproximadamente 5 anos e tem uma publicação que não está no Brasil ainda, uma publicação em língua inglesa que fala das cartas de amor do Freud para Marta. Aqui no Brasil nós tivemos uma revista que publicou cerca de 4 cartas. Dá uma vontade de ser a Marta? Freud é tão apaixonante, tão apaixonado quando ele escreve, que a gente entende que os prazeres dela com ele não eram só prazeres intelectuais, ele era realmente uma delícia de pessoa no seu relacionamento com ela. A história com a cunhada é uma certa, eu considero que ela é uma certa, como vou chamar, sabe aquilo que os jornalistas fazem de vez em quando de tentar criar polêmica numa situação para chamar a atenção das pessoas para o tema? Foi isso que aconteceu. Na verdade ele viajou com a cunhada duas vezes seguidas, num intervalo de 7 anos entre cada viagem, para encontrar a família que estava no campo em férias. Então não temos evidência de que ele tenha tido um relacionamento particular com ela. Agora nós temos sim evidência de que ele teve uma correspondência muito íntima e muito agradável com a Salomé, de que ele se deixava influenciar pelas mulheres do seu ambiente. Então nas cartas ele relata que aquela conversa ele estava tendo com Marta, sua esposa. Em muitos momentos ele relata de como a forma como a mãe o tratou determinou o jeito que ele se relacionou com a realidade. Então o Freud considera que o sucesso que ele consegue ter na vida é diretamente da responsabilidade do afeto que ele recebeu da sua mãe desde muito pequeno e na sua prática profissional o Freud foi alguém que considerou a existência das mulheres enquanto ser subjetivo. Isso é complicado da gente trabalhar na atualidade porque demanda diversos esclarecimentos, mas o fato é que no momento em que o Freud está desenvolvendo a psicanálise a mulher não tinha socialmente a condição de pessoa. Não era só a condição de cidadã votante que ela não tinha, era a condição de pessoa mesmo. As mulheres ainda eram consideradas, como são em muitos momentos da nossa estrutura social, objetos a serviço do homem, objetos desprovidos de vontade e de subjetividade. Quando o Freud começa a tratar suas pacientes neuróticas, ele traz à tona a existência do feminino. Ele traz à tona inclusive a mulher como sendo um elemento retrato da estrutura social que adoece todos nós. Ele tratou as pacientes histéricas, mas quando ele estudou a histeria ele denunciou que ela não era um fenômeno feminino. Ela é um fenômeno humano. As mulheres encontravam espaço, tinham voz para gritar o que estava doendo, mas os homens estavam doentes também, estavam adoecendo profundamente também e não eram capazes de reconhecer o próprio processo de adoecimento. Então, na maior parte das vezes, eu penso que quando a gente fala de um Freud machista, a gente está desconsiderando todo o trabalho que ele fez de reconhecimento da subjetividade feminina como subjetividade humana e essa inserção da mulher no universo do pensamento intelectual, no universo do pensamento médico, enquanto ser que tem uma percepção mais apurada e mais detida da realidade.